MÚSICA 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 Quando se sabe ouvir, não precisa das palavras Quando o tempo eu levei, pra entender que nada sei Que nada sei Só que o último tempo comecei a entender Como será tudo, como será seu Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou do filho Se hoje eu canto essa canção, o que cantarei depois? Se eu canto essa canção, o que cantarei depois? Se eu canto essa canção, o que cantarei depois? Se eu canto essa canção, o que cantarei depois? Se eu canto essa canção, o que cantarei depois? Se eu canto essa canção, o que cantarei depois? Se eu canto essa canção, o que cantarei depois? Se eu canto essa canção, o que cantarei depois? Se eu canto essa canção, o que cantarei depois? Amém. Amém.